Oi pessoal, começando aqui mais um vídeo, estamos de saída, vou levar ele para o parquinho um pouco porque está muito quente dentro de casa e ele está todo suado Oi pessoal, cadê o outro? Oi pessoal Então gente, eu vou mostrando um pouquinho do caminho para vocês Ele está falando que ele está indo para o parquinho, que ele está querendo ir para o parquinho lá da outra casa só que eu não vou levar ele lá não, é muito longe para andar, amanhã eu levo ele lá está com saudade dele da outra casa, ele não esquece de jeito nenhum mas fiquem comigo que eu vou mostrando um pouquinho do caminho vou levar ele no outro parquinho, no segundo parquinho depois desse aqui perto da minha casa já volto com vocês então gente, está 27 graus hoje agora está dando um ventinho espero que não atrapalhe no som do vídeo por aqui minha mãe olha só como ele fica com tipo umas frotoejinhas avermelhado ele fica, ele é muito calorento então ele está sofrendo bastante com o calor, né? esse ano o calor aqui está fora do comum eu moro 10 anos aqui no Canadá eu nunca tive assim, passei por uma semana tão quente desde que eu cheguei mas o clima está assim, está mudando no mundo inteiro, né? tive que dar uma pausada para os bicicleteiros passar então gente, olha como que está, está tudo verdinho até eu plantei, com o calor eu plantei salsa nem começaram a brotar e depois secaram dando água e tudo mas o sol é muito quente então gente, dá uma atualização sobre a escola do Gabriel já que a gente está caminhando, né? sobre a escola do Gabriel eu conversei com o médico de família, né? eu mandei um recado e ele disse a opinião dele ele falou que vai ser bem que ele tem contato com a Secretaria da Saúde para mim não ficar preocupada e deixar o Gabriel ir para a escola, né? dia 1º de setembro só que ontem eu recebi um e-mail da Secretaria da Educação dizendo que vai ter algumas modificações mas aí, melhor ainda, né? porque eles iam abrir normalmente aí agora eles já vão tomar mais algumas precauções que já tranquiliza a gente um pouquinho mais, né? então gente, vou pausar um pouquinho aí eu já volto com vocês mais lá para frente aqui gente, estamos quase lá o parquinho está ali, ó eu falei para ele vem pelo campo assim você corre um pouquinho, né? ali um corvo nossa, está bem quente mesmo então, eu acho que eu já mostrei para vocês antes as casas aqui a maioria quer dizer são todas, né? são feitas são de madeira, né? a parte em concreto é só a parte do porão mas as casas são feitas de madeira aqui não se acha casa de tijolo de jeito nenhum é tudo assim aqui, ó tem delas que tem muro tem delas que não é bem, é baixinho as cercas que eles fazem tem muitas casas que nem tem as casas que tem assim uma cerca mais alta é porque eles têm cachorros de porte grande, né? ali é a linha do trem ali atrás onde que está aquela a bandeira do Canadá é o superstore é um mercado bem grande já mostrei para vocês antes mas é isso aproveitar sair com ele um pouquinho quanto a gente pode, né? tem mais um mês aí de calor pela frente depois já começa esfriando aí já não dá para dar essas caminhadas mais então lá tem outro campinho de futebol lá atrás daquelas árvores dá para ver o azul lá é o mercado então eu esqueci de comentar no último vídeo mas deixei na descrição sobre o teste para o vírus que a minha filha fez deu negativo mas foi como ela não tinha sintomas nem nada ela tinha marcado para fazer só que aí ela estava com pressa de saber ela pegou foi enfrentou uma fila ficou na fila por três horas aí ela fez no mesmo dia já não estão fazendo aquela aqui não estão fazendo o exame tirando a amostra do nariz mais e da garganta e demorou três dias para darem o resultado só que se a pessoa tem sintomas aí o resultado o resultado é entre horas né sai no mesmo dia até por aqui está uma sombrinha está um ventinho fresco então gente eu trouxe comigo a mochilinha do Gabriel aqui ó aqui tem repelente tem lenços umedecidos para lavar com ele tem álcool gel tem água gelada tomei uma picada de mosquito agora não toquei ainda nem cocei já está um calombozinho não sei se dá para ver aqui não sei se dá para ver com a sombra como eu sou alérgica se eu tomar umas duas picadas pronto aí já me aparece esse é calombo aonde que eu não tomei parece que se espalha o veneno pelo corpo os mosquitos daqui são bem doloridos e é e fica coçando depois isso aqui amanhã vai estar um ovo né fica coçando por mais de uma semana estou com duas picadas que eu tomei na perna está com mancha roxa ainda então gente vou ficando por aqui aí daqui a pouco quando chegar em casa eu gravo para vocês um pouquinho mais que eu vou mostrar para vocês a proteção de rosto que eu comprei para o Gabriel e ele ganhou umas máscaras também vou mostrar as máscaras dele e essa proteção que eu comprei então até daqui a pouco então gente a gente voltou já vou aqui mostrar para vocês as máscaras que nós temos desde o começo que eu comprei primeiro e essa aqui que eu comprei para o Gabriel que é uma proteção eu tirei uma foto eu vou colocar para vocês a foto que agora eu não vou colocar nele que a gente chegou e ele está todo suado eu experimentei ele vem assim vai na cabecinha e fica nesse jeito aqui eu acho que para a escola vai ser uma boa opção se as coisas ficarem feia é bom a gente ficar preparado né esse aqui ele custou foi quase 12 dólares 11 dólares e um pouquinho eu comprei do Amazon chegou hoje então aí eu tenho essas aqui foram as primeiras máscaras que eu comprei e essa aqui para o Gabriel essa aqui é é bem para ele né fica no rostinho dele é bem confortável não cai nem para cima nem para baixo então ela é bem ótima para usar mas as minhas favoritas são essas aqui essas aqui são de esponjas eu comprei para mim também no começo cada uma dessa foi 7 dólares comprei bem no comecinho eu pedi elas em março e elas chegaram em abril demorou um mês para chegar esses daqui essa daqui eu comprei pelo Walmart junto com essa daqui essa aqui foi 6 dólares e essa daqui esse tipo aqui eu fiz tem o vídeo no canal tem uma outra que eu ganhei é o cantor essa aqui eu ganhei mas não dá para respirar com ela ela é tão o tecido dela é tão fechado quando você coloca você fica assim aí não dá para usar eu coloquei e tirei eu tinha lavado as outras aí eu tinha levado essa daqui só que eu sempre tenho na bolsa essas aqui essas aqui são distribuídas são pelo governo essas aqui também são bem boas elas eu tenho bastante pacote porque onde que você vai eles dão um pacote e vem estou com a mão limpa viu papel, álcool, gel tudo vem 5 unidades dessas aqui não 6 unidades então essa é aquela normal todo mundo usa então essa daqui eu tenho tem bastante cada vez que a gente vai em um lugar eles distribuem um pacotinho desse então de máscaras estamos bem o estoque é bom e aí eu acho que essa daqui pré escola vai ser mais fácil que aí vai estar livre o rosto dele de a máscara estar subindo estar descendo vai dar para ele trabalhar um pouquinho com mais liberdade não sei ainda como é que vai ser mas seja lá o que vier ele está preparado tanto com máscara quanto com uma tem mais também só um pouquinho vou pegar quem a Amanda comprou para ele também aqui gente é esquecendo dessa daqui ela vai trazer mais duas para ele que é o pacotinho essa aqui ficou tão fofa nele ela vai trazer mais dois que é do trabalho dela eu também gostei dessa daqui o material é bem macio parece ser bem confortável e bem macio aqui também ela trouxe uma para ele e trouxe uma para mim preta a minha eu experimentei é muito bom dá para respirar direitinho e se foi muito fechado me dá falta de ar aqui essa aqui é a minha é eu gostei do material tudo e eu experimentei essa eu falei para ela ela trouxe eu queria mais aí eu falei para ela trazer uma mais mais umas duas aí o Gabriel vai estar vai estar bem né porque ela a gente lava né então é isso gente essas aqui são as nossas máscaras vou ficando por aqui está bem quente mesmo estou pregando Gabriel está aqui cortando melancia eu corto a melancia e ele picota né depois ele pega os palitinhos de dente e vai comer então é quero agradecer a todos que estão me apoiando com tudo né que eu somo depois apareço com todos os problemas que eu que não só eu acho que não existe pessoas hoje em dia que não estejam passando por algum tipo de problema com essa pandemia né mas quero agradecer a todos que tem sempre um tempinho para me acompanhar vou desejando um ótimo final de semana fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser